Quer aprender a fazer animação do jeito rápido, fácil e barato e à mão livre? Fica comigo nesse vídeo! Primeiro de tudo, depois de criado roteiro e personagens, fixe com uma fita a sua folha em uma mesa plana. Depois fixe também a sua câmera em uma base fixa, de forma que não tem tripidação ou movimentação, para não comprometer o resultado final do seu trabalho. E vamos à aula, pessoal! Salientando que eu não fiz uso de nenhuma mesa de luz e de nenhum recurso digital, a não ser a câmera e a edição final. Trata-se de um recurso que eu criei, uma técnica que eu venho aprimorando ao longo dos anos. Consiste, no mesmo esboço, eu ir desenhando, apagando e redefinindo a posição, assim, fotografando e criando cada flema e cada movimento. Propositalmente, deixei diferença de luz para vocês perceberem essa técnica, que se trata de um mesmo papel que foi utilizado em todo o trabalho. Obrigado por ter ficado até aqui. Fique com o vídeo com o resultado final do trabalho. E tchau! Tchau!